A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vá embora, eu não quero mais te ouvir. É só isso? É só. Vá embora. E se eu ouvir mais alguma queixa a seu respeito, você vai ver, hein? Desculpe, Gabriel. Desculpe que... Isso aí vai corrigir tudo, tá? O Pedro não tem... Ainda é um menino. Parece que tem 15 anos, pelo amor de Deus. Claro, eu entendo. Depois eu falo com ele, Sandré. Meu Deus do céu, ela tá ficando mais maluca do que nunca, entendeu? Aquilo não tem conserto, não. Calma, Lute, vai. Faz esse sacrifício. Eu não consigo ver ela daquele jeito. Não sei se eu vou aguentar. Você sabe o que agora ela quer pra largar a turma da Lavinha, né? Mais? Quer que você me empreste até o carnaval. De jeito nenhum, tá maluca essa menina. É? E depois ela vai querer até São João. Sabe? E assim vai indo. Você viu a bobagem que você fez ou não? O que você respondeu? É uma ridícula. Respondi. Sabe o que eu respondi? Ah. Que eu não tinha nada com isso. Que a última palavra era sua. Você vai sair com ela hoje? Claro. Pra ver até onde a minha paciência aguenta. Vai ficar calma. Amanhã eu falo com ela. Digo que esse negócio de carnaval não dá não. O que que é? A gente emprestar até o Natal? Eu acho demais. Bom, chega. Vai. Vou parar com isso. Me ajuda nesse sacrifício, por favor. Ela precisa mudar. Coitadinha. Sabe o que eu descobri? Não. Que a Eduarda é muito mais inteligente que nós dois juntos. Claro que não. Isso é bom. É. Ela não quer que eu encontre com você enquanto estiver no trato. Ah, eu vou adorar. A gente se encontra escondida. E se ela me agarrar? Bom. Aí você aguenta o cheiro dela. Ah, não senhora, minha filha. O que que eu faço? Eu permito que você dê um beijinho, não só. Vai abusando. Vai abusando. Vai. Você não quer? Claro que não. Faz assim então. Faz... Fecha os olhos e toma que nem um copo d'água. O que você tá me pedindo é muito difícil, Fabiola. Ah, já. Me ajuda, Melissa. Putada. Eu tô sozinha no mundo. Tá bom. Vou ver até onde eu aguento. Vou tentar. Marta. O Marinho já chamou você pra testar uma boca louca? Boca louca? Martita, foge. Foge. Cai fora, Martita. Fala com isso. Até que é divertido. Divertido? Divertido? Uma humilhação, Marta. Uma humilhação. Eu ouvi contar essa história, mas não acreditei muito. Verdade. Verdade. Meu Deus, mãe. Ele beija as pessoas? Na boca. Na boca. Depois diz que é teste. Como é que vai ser diferente? Eu não sei bem fazer essas coisas. Ah, é porque você tá fora de forma, né? Olha, eu também estava. A Nicole Idem. Mas ele assim, rapidinho, Marta, bota a gente em forma, viu? A mim, não. Ah, você também. Tá pensando que você engana quem? Eu não tô querendo enganar ninguém, imagina. E eu? Nós somos apenas bons amigos. Ele é meu patrão. Então, eu quero ele também à distância, tá? Lá, eu cá. Eu acho que o Chico gosta de você, Nicole. Gosta? Ama de paixão. Não interessa. Claro, não interessa porque eu adoraria, né? O que é isso? Por que coisa enjoada, Lidinha? Por que por causa é nada disso? A gente é amigo há muito tempo, então eu tenho muito carinho por ele. É uma questão de antiguidade. Ah, eu preciso guardar. Marta, se ele chamar você pro teste, você vai? Lidinha, você sabe há quanto tempo eu não estou beijada? Quinze anos. Não, também não é tanto assim, mas já faz um bom tempo. Ah, meu amor, então você não vai resistir. Vai sim, porque a Marta é uma pessoa de personalidade. E depois, ela não tem intimidade com ele, entendeu, Lidinha? Marta, se o Ari chamar você, começar a falar espanhol, olha aqui um conselho. Fuja, corra, tampe os ouvidos, porque se você ficar, se você ouvir... Foge, Marta, foge, Marta, corra, corra, no pé, tê no pé. Não sei. Eu vou pensar no caso. É sempre escuro assim? Não, tem luz aqui. Olha, você trouxe uma malha, não trouxe? Trouxe. Então, isso aqui é um provador. Fica à vontade, enquanto eu vou me trocar, você se veste aqui, tá bom? Tá, você vai se trocar? Como assim? Eu vou postar a roupa do Victor Valentim, você nunca viu? Não, mas eu sempre tive muita curiosidade. Você vai ver, não? É que quando eu ponho a roupa do Victor Valentim, eu fico assim, meio espanhol. Agora, pra ensaiar uma música espanhola, eu tenho que estar de Victor Valentim. Fica à vontade. Suzana, eu fiquei impressionado com você desde a primeira vez que eu te vi. Nós nos vimos outras vezes, mas eu confesso que dessa vez você não foi leal comigo. André, vê se você compreende, eu não podia te falar nada. Ai, Suzana, eu entendo, tudo bem, tudo bem. É que você tem um filhinho com ele, né? É, o meu filho não ia me perdoar nunca. Bom, vamos ver se dessa vez você vai ter um pouquinho de sensibilidade comigo. Eu... Ô André, eu simpatizo muito com você, mas você não me pergunta nada que eu não possa responder. Não, essa você pode, Suzana. O Ariklenes não pode ter feito aqueles desenhos, aqueles modelos. Ele não sabe desenhar. Ele não sabe nem pegar num lápis. Quem é a estilista dele? Como ele conseguiu aqueles modelos, Suzana? Eu não sei. Eu não sei, Jack. Está aí uma coisa que eu não posso te responder. Eu não sei. 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 Que seu voo refrenava a tua hermosura e minha dicha contemplar Aquelas que aprendieron nossos nomes Esas não volverão Volverão, sim, as estúpidas madres cervas de teu balcão As papias escalar E outra vez, com a luz do sol As flores se abrirão Mas aquelas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirávamos temblar e caer como lágrimas do dia Esas não volverão Volverão em tus ouvidos ardientes palavras a sonar E teu coração de seu profundo sueño talvez despertará Pero mudo Absurdo de rodillas Como se adora a Deus ante um altar como eu te he querido Desengane-te Porque assim não te querão jamais Que lindo Parece mais um sonho E aí E aí Tchau, tchau. 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 Será ou não? Isso aconteceu com a Jaqueline, com a Mônica, com a Maria Eugênia. Mas ele nega. Não, a Ariclene jura que nunca botou nada na bebida de ninguém. Olha, Suzana, todas essas meninas voltaram do ateliê dele grogues, completamente grogues. Ou você acha que isso é um dom? Não. Não sei, não. Mas eu vou tirar a prova disso. Como? Nada, nada não. Suzana, aqueles modelos têm um toque de mão feminina. Alguma mulher anda desenhando aquilo pra ele. E eu quero saber quem é. Eu não sei, André. Eu juro, eu não sei. Você sabe que o Ariclene não conta isso pra ninguém. Isso é o grande segredo dele. Ai, meu Deus do céu. Vai ver, então, ele anda psicografando os modelos de Coco Chanel, né? A única, a única mulher que ensinou tudo, tudo, tudo sobre alta costura e moda feminina. Você acha que isso é possível? Você acredita nisso? Não, não, não acredito, não. Mas eu sei que acontece alguma coisa. Acontece, eu não sei o que que é. Mas quando ele, quando ele veste aquela roupa toda de Vitor Valentim, sei lá, ele encarna, ele encarna alguma coisa, ele encarna um personagem. Eu não sei o que que acontece, não sei o que que é. Suzana, isso não existe, Suzana. Você teve alguma coisa a ver com o escândalo no desfile dele? Eu? Que isso, pelo amor de Deus, eu não ia fazer uma coisa dessa, não ia provocar um negócio desse, que isso. Olha, André, eu vou descobrir, hein? Cuidado. Você sabe que eu já localizei a Mila Moreira? Ah, você pode fazer o que você quiser. Eu não sei de nada daquilo, Suzana, absolutamente nada. Você sabe que eu já localizei a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira. Você sabe que eu já localizei a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira. Você sabe que eu já localizei a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira e a Mila Moreira? Tudo? Tudo? Trouxe. A calça, a blusa, o tênis e as roupas de baixo. Deixa eu ver. Tá tudo aqui. Ótimo. Então faz o seguinte, você vai agora lá dentro, vai tirar esses trapos todos, entendeu? Vai tomar um banhinho, vai se perfumar e vai deixar tudo direitinho. Tá? Pode ir. Você não vem? Olha aqui, Eduarda, eu não cheguei nesse estágio ainda. Espera até o carnaval. Tá bem. E o que eu faço com essas roupas velhas? Deixa lá no banheiro que amanhã cedo eu mando queimar. Queimar? Claro. Porque só fogo pra acabar com esse cheiro aí, né? Ah, e outra coisa. Você lava bem essa cabecinha. Sabe, deixa o cabelo lisinho e macio como antigamente. Você gostava, né? Muito. Então tá bom. Então eu vou indo. Olha, a porta é da esquerda e a torneira da água quente é da esquerda também. Lúcia, vem comigo me ajudar, vem. Hoje não. Espera até o carnaval. Isso. Eu mereço isso. Eu devo merecer. Não, o Jaque hoje não vai dar pra você subir porque eu tenho que acordar cedo amanhã. Mas é que eu queria bater um papinho sobre o lançamento da colônia. Tá, mas outro dia a gente bate o papinho, tá? Hoje não dá, não. Não, a colônia. É, eu sei, mas amanhã, outro dia, sei lá, a gente convira uma outra hora. Suzana, então tá bem, tá. Eu vou esperar, mas eu vou insistir, hein? Porque eu gosto muito de você. Tá. Então tá. Então tá bom. Tchau. 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 Então tchau, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Silvia, você estava ótima. Silvia, você estava ótima. Não, não me toca, não. Cadê o Vitor Valentim? Ué, tá aqui, ué, o Vitor Valentim sou eu Não, não O Vitor Valentim, não O que é, senhor? Você também tá querendo esquertar minha cabeça? Você não sou consegui perfeitamente, como é que você explica isso? Eu? É Meu tio, eu só procurei acompanhar seus passos, mais nada Não, não foi isso, não Senhor, você tá ficando maluca? Fica, você só querendo me enlouquecer ou é brincadeira? Não, senhora, quando o senhor vestiu aquela roupa Quando o senhor apareceu de Vitor Valentim Era outro homem Não era o senhor não, senhora Imagina, que outro homem, você não percebeu, eu apenas sou o que é de roupa Nós ensaiamos mais nada Eu quero ir embora Ô, senhor, o que é isso? Quero ir embora? Não Caraca, nós vamos embora Não, você não precisa ficar nervosa, meu Deus do céu Será que por causa de um ensaio? O que que eu ouvi? Não, é que a Silvia tava ensinando uns passos de música espanhola Não, pro ensaio Nossa, mas a morra tá branca Lógico que tá branca, ela é branca, dá licença Eu quero ir embora, senhor Não, tudo bem Chico, por favor Tá aqui a chave do carro do ateliê Deixa do ateliê atrás da porta E leva a Silvia até em casa, por favor O que que você fez com a voz? Não, não, nada Nós só apenas ensaiamos Uma coisa rápida Se eu não falar nada pra dona Suzana não, tá? Senão eu perco a empresa Mas que isso, Silvia Se eu não tiver ficando nervosa, eu não vou dizer nada, não Afinal de contas, você me ensaiou uns passos Coisa mais comum Chico, por favor Acompanha ela Letinha, vai com o Chico Vamos, 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 vem Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Será possível? Mas ela só quer saber do Victor Valentim Vou te ir Outra coisa, né, Guerta? É Só que eu vou levar as roupas velhas comigo Pra quê? Porque se você quebrar o contrato antes do carnaval Aí eu coloco tudo de novo Tudo bem Então agora eu vou te levar pra casa, tá bom? Vamos embora Não, 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 peraí um pouquinho O que é? A noite mal começou E eu quero ter mais uma noite de prazer Oi Suzaninha Tudo bem, Ari? Tudo O que é que você quer tomar? Nada Eu não quero tomar nada Eu não quero beber nada Eu queria uma coisinha apenas Vem cá, meu anjo Peço o que você quiser Eu quero que você se vista de Victor Valentim Eu quero fazer um teste comigo mesmo Ah, um teste E você já não fez um teste suficiente hoje à noite? Eu? É Que teste? Você não foi jantar com aquele afaiato de minha tigela? E... E como é que você sabe? É porque hoje à tarde eu fui tomar um drink lá no bar do Davis Encontrei aquele cretino e ele disse na minha cara Que ia jantar com você Hum, tá, tá bom E você sabe por que eu fui jantar com o Jacques Leclerc? É claro que eu sei Porque você tem atração por restaurantes, Suzana Ai, Ari, não chateia, não é nada disso Eu fui xeretar, entendeu? É isso mesmo Eu fui especular Pra saber se ele é o responsável pelo escândalo no teu desfile Exatamente E sabe o que mais que eu fiz também? Eu encontrei aquela atriz, a Mila Moreira Oh, sim Bela Desculpa Ah, olha aqui, ô Ari O Jacques Leclerc nega que tem qualquer envolvimento com aquele escândalo, hein? Ah, é? E ele não disse que contratou ninguém, né? Sempre aquela velha história Quer tomar alguma coisa? Não, não Não quero beber nada Não, ele disse que não contratou ninguém Não tem nada com isso, entendeu? Agora é mentira, né, Ari? É mentira porque tá no carro É que aquilo tudo foi planejado, entendeu? É lógico que sim Sabe o que eu fiz? Eu dei uma impensada naquela Mila Moreira lá no meu escritório, entendeu? Aí ela saiu de lá na maior irritação E ela não vai falar nada Ela não vai contar absolutamente nada Ah, claro que não No mínimo eu devo ter roubado aquele botelo Ela chegou vestida igual Quer dizer, foi uma grande coincidência É claro que foi planejado, Suzana É evidente Eu só quero saber uma coisa Quem foi que conseguiu aquele modelo e como? E eu quero saber como que você conseguiu aquele modelo Não me diz Isso você não me conta, né, Ari Clenis? Não me fala como é que você conseguiu aquele modelo lindo Quem é a tua figurinista? Por que o André Espina tá te contratando pra você saber? Não vai plantar batata, tá bom, Ari Clenis? Não, eu quero saber Eu quero saber se você não tá se apossando de alguma coisa que não seja sua Ah, para com isso, Suzana Você tá cansada de saber que eu não roubei ninguém? Não sei não Por que você não me conta, então? Ah, eu não posso Eu juro a você que ainda não posso Mas eu te garanto que você vai ser a primeira a saber Isso eu te garanto É... não, não sei não Não tô... Seu tostor não tá me convencendo muito, não, Ari Clenis É, se você não tá fazendo nada ilegal, nada demais Por que você não pode me contar? Para com isso, Suzana Eu não posso ir pra acabar Escuta, foi pra isso que você veio aqui? Não Não, não foi não Eu... Eu vim... Falar com o Vitor Valentim Vai? Vai se tocar Vai? É? Eu vou me tocar Vitor Valentim Aí amanhã cedo Você começa a me xingar pelo telefone É isso? Não Eu não vou beber nada Dessa vez eu não vou tomar nada Mas nem água César Quer dizer Você ainda continua achando Que eu botei alguma coisa na tua bebida Não é? Faça o Vitor Valentim me provar que não Tudo bem Me dá um tempinho Você sabe que eu tenho as armas pra acabar com Jacques Leclerc O desfile? O desfile, a Mila, a Marta, um monte de coisas Ou você pensa que o passado dele é limpinho? Você tá com ódio dele, né? Não, tô cansada Tô cansado Tô cansado Tô cansado André egoísta André só trata bem a família dele Mais ninguém Nem os amigos ele liga E as mulheres? São como os tecidos dele, sabe? Ele usa aquela estamparia Usa e abusa Depois quando enjoa Joga fora e é só Jaqueline, você tá bastante amarga hoje, né? Eu sou capaz de apostar Que nesse exato momento André Espina Está com uma outra mulher Isso também Só que cuidar de negócios Tá com Suzana Mas esse é um mal Ele mistura Ele mistura Prazeres e negócios Não, Jaqueline Não é verdade André tá querendo descobrir Quem faz os modelos De Victor Valentim Ele sabe muito bem Que Ari Clenis Não tem potencial Não tem jeito pra isso Ele acha que Suzana Tem o segredo das fontes E depois, minha querida Tem também o lançamento Da colônia São desculpas, Adriano São desculpas, homem Desde o primeiro dia Que André botou o olho na Suzana Ele ficou interessado nela Eu sei disso Quando ele soube, então Que Suzana Era a ex-mulher De Ari Clenis Ai, meu filho Piorou tudo Ele perguntou Por você hoje É Diz que Que você tá muito diferente Tá muito fria com ele Fria demais Entende? Como você nunca esteve antes Exatamente Proposital Eu vou mudar Adriano, eu preciso mudar Durante todo esse tempo Eu só cuidei Da vida de André Já é hora de cuidar da minha vida Tudo bem, minha querida Eu te dou a maior força Se você precisar Você é um grande amigo Obrigada Eu sou mais que amigo Eu gosto de você Eu sei, meu gato Mas eu quero que você me compreenda agora E me perdoe Querida, eu te compreendo Eu não tenho nada que te perdoar Eu acho que tudo que você faz Está certo Será que o André Tá com a Suzana agora? Não Agora não Suzana não é nada fácil Além disso Conhece muito bem o André Já deve ter terminado o jantar E provavelmente Ele já deve ter ido até pra casa Pode ser Quer dizer que nem com todo o seu charme Você conseguiu Ela continua dizendo que não sabe de nada Está mentindo, é lógico É, claro Ela não quer dedar o ex-marido Entendeu? Por causa do filho Mas no fundo Ela odeia o Ariclenes Não vai atrás disso não, hein? Por que não? A Jaqueline falou que ela adora o marido Ainda gosta dele A Jaqueline, a gente não pode confiar Porque ela está sempre Achando um Que eu deva ter um compromisso Com qualquer mulher que se aproxime de mim E ela não descobriu nada Daquele negócio do desfile? Não Não, claro que não Ela perguntou E insistiu Mas eu neguei Evidente Mas uma coisa me deixou preocupado O que? Ela disse que Teve com a Mila Moreira Ah, então tchau Tchau por quê? Peraí, peraí Aquela atriz está muito bem paga É, mas você acha que só por isso Ela não vai abrir a boca? Sei, ela também pode não querer abrir a boca Porque ela vai se envolver na sujeira Sei lá, acho que você deve ficar de olho Bom, chega Vamos falar de coisas mais interessantes O que, por exemplo? Amor Hum, você não cansa, hein? Eu nasci com sede Vou morrer com sede Então vou buscar um copo d'água pra você Não vai buscar um copo d'água Dá, vem Me diz uma coisa Por que que a Jaqueline tem prioridade com você e eu não? Hum, eu não sei Não sei Talvez seja porque Fala Por que que a Jaqueline? Porque ela tem prioridade, isso é evidente E eu não Mas você não sai daqui, por quê? Ai, meu Deus Essas coisas difíceis de explicar Eu acho que tudo que você devia, ela já tá muito bem pago e em dobro Mas, veja bem, Clotilde, não se trata de alguma coisa material, não é dinheiro, não é nada palpável É uma, 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 uma dívida, uma gratidão Que eu tenho por ela, entendeu? E eu não sei como me livrar disso A vida toda? Não, quem sabe um dia eu consiga me livrar Sabe o que que eu acho? Hum? Que pra você é muito conveniente tudo isso Você não pode adquirir novos compromissos porque existe a Jaqueline Mas, no entanto, nem com a Jaqueline você chega, afinal, a uma definição E aí? Você é espertinha, né? Você Sustenta esse sistema que deu certo, né? Eu sei Você continua uma esperta É, mas boba também Eu aceito e não reclamo Mas um dia eu vou botar a boca no mundo Não, não, não Não bota a boca no mundo, não Senão você pode perder a boca E eu posso perder essa boca Bota essa boquinha aqui, ó Maldito Não sei se é coincidência, mas Eu acho que o movimento caiu um pouco no ateliê Depois daquele desfile de verão E Você ficou preocupada com isso, Jamarta? Não sei Não Isso engraçado é que eu fiquei com uma certa pena do Valentim É, mas quando chegou a hora de fotografar lá os negócios, você não se lembrou dele, lembrou? Eu tinha que fazer alguma coisa, papai Você vai ver com seus próprios olhos as modificações que eu vou fazer nessa casa a partir de amanhã Que modificações? Geladeira nova Geladeira nova Máquinas novas Enfim Um pouco de conforto pra todos nós Depois um apartamento Eu quero morar num apartamento A Gabriela também vai ganhar um Você tem certeza Tenho Um neto é um neto É Tem coisas que eu não consigo entender Ai Quando a criança nascer, a Gabriela vai se separar do Pedro, que é o que ela quer E vai ter uma casa própria, dinheiro pra sustentar o filho Deixando a criança conviver com o Jacques Leclerc, é claro Marta, eu nunca pensei que a Gabriela fosse tão esperta Sabe, eu estive conversando com a dona Júlia e ela me disse que o Pedro anda maltratando muito a Gabriela E eu não acredito, não Eu acho que a Gabriela dentro daquela casa é uma E com o Pedro é completamente diferente Olha, Marta, presta atenção, hein Se acontecer alguma desgraça Não esqueça que grande parte da culpa é sua Não, não, Ari, Ari, não Ari, não Mi nome é outro Valentim Víctor Valentim E daí? É que a mim Me gostam as palavras que faz a vida Por isso a mim me gusta a poesia Porque ela faz a vida Ai, não, Ari, fala, pelo amor Ari, não Víctor Valentim E se estou aqui É porque te quero dizer umas palavras Uma mulher me ha envenenado o corpo Outra mulher me ha envenenado o alma Ninguna de las duas Viva a buscarme E eu De ninguna de las duas me quejo Ai, sim Mas como o mundo é redondo O mundo rueda E se amanhã este veneno envenena a sua vez Le pregunto, senhora Puedo dar mais De lo que a mim me dieron Ai, chega Ai, eu tenho medo Dime que me queres Ai, eu tenho medo Dime que me queres muito Ai, eu tenho medo Dime que te hago falta Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Sempre Todos os dias 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 Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Todos os dias Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Todos os dias Dime que me queres sempre Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Até a morte Ai, eu tenho medo 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 Pronto, em casa Tudo bem? Ai, tudo ótimo Ai, eu tô ótima Eu pensei que eu fosse estar diferente, que eu não fosse estar bem, mas eu... Ai, eu tô tão bem Eric Lennon, você fez algum trabalho Trabalho como você quer dizer? É... é... macumba? Hum... alguma coisa você fez Que isso, Susana, a gente convive há mais de 20 anos, sempre foi assim Hum... não, não, imagina Que isso, Eric Lennon, você... você muda completamente, não Vitor, Valentim é um e você é outro, Eric Lennon, muda Tu quer que você tá falando, Susana? Nada Nada Ai, eu quero ir pra cama Outra vez? Não, Eric Lennon, eu tô cansada, eu tô morta, eu quero dormir Ai... Alguma coisa você fez, vem cá Você por um acaso, você não vaporizou aquele ambiente? Não, tinha um cheiro diferente Susana, deixa eu dizer uma coisa pra você, você não é boa da cabeça, não Você fez alguma coisa Tá bom Deixa eu ir embora, que eu tô cansada, amanhã tem que trabalhar, tchau Ai, tá, tchau, tchau, Eric Lennon E se eu te dar um beijo e boa noite Ai, tá, Eric Lennon Sabe que tem uma coisa que eu tô querendo saber? Não, eu preciso resolver, eu preciso descobrir uma coisa Me beija Hã? Me beija Não tem comparação O quê? Não tem comparação com o beijo do Vitor Valentim, entendeu? Não, o dele é muito melhor, Eric Lennon Olha, quer saber de uma coisa? Quer saber do que mais? Você tá querendo me enlouquecer, tá ouvindo bem? O Vitor Valentim sou eu, Eric Lennon, seu ex-marido Que droga você tá falando? Sabe o que eu acho? Que você e o André Espina andaram combinando coisa pra me levar à loucura Mas não vão levar, não Tá entendendo? Chega, pra mim chega Eu quero que o Valentim morra Ai, o Vitor Valentim não pode morrer Nunca Você não tá afim de conversar um pouco, não, Alex? O que que houve, Bob? Não sabe o que que é? Você é o meu melhor e único amigo, né? Vai fazer a declaração de amor agora? Não, é que eu tô querendo conversar um pouco sério com você Eu tô precisando muito de uma orientação, sabe, Alex? É Pode falar, eu tô ouvindo Bom É, você sabe, né? O tempo vai passando E aí o A vida vai andando Eu vou ficando pra trás, né? Ah, deixa pra lá, cara Pode falar, fala, cara Não, eu tenho um pouco de vergonha Pode falar, se abre, pô Você pensa que eu tive assim Muitas garotas lá em Curitiba, não é? E não? Tive, mas Assim, mais pra ir ao cinema Tomar sorvete Essas coisas Mas ali você não deixou escapar A gente tomava chope junto Só isso Mas a Lucélia é você? Não, não A Lucélia não, rapaz A Lucélia ia ao cinema comigo Ela A gente se beijava muito Mas só isso também Bob, não acredito Aquela gata da Lucélia? Pois é, Alex Pois é É esse que é o meu problema E a Marcela? A Marcela A mesma coisa, né? Ela A gente ia pra discoteca Dançava aqui, ali Um beijinho Outro Mais só Não acredito, Bob É Marcela Você deixou ela passar inteirinha Sem nada Não é fácil É Pois é, Alex É esse que é o meu problema, rapaz Eu não consigo E Ana Maria? O que que tem, Ana? Nada Eu não Sabe, eu consegui escapar na hora H Eu não sei 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 Eu não sei